Marcos capítulo 9 Marcos capítulo 9 Nós vamos começar no versículo 23 Vai ser dois versículos, tá? 23 E o 24 Glória a Deus Se todos acharam, vamos dar início E Jesus disse-lhe Se podes crer, tudo é possível ao que crer Logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade Somente esses dois versos Amém Aqui é essa narrativa de Marcos Que fala sobre essa passagem Essa passagem de Mais umas delas Que o Senhor Jesus operou através da fé Muita fé ou pouca fé Não importava ele Quando ele queria fazer Os seus milagres Quando ele estava Quando era já O propósito de acontecer Eu olhava pras pessoas Ele não importava o tamanho da fé das pessoas Não Ele importava se a pessoa tinha Se era um grãozinho de mostarda Ou era aquela fé Que as pessoas já de longe falam Quanta fé essa pessoa tem Ele importava O que importava era que se saísse Se brotasse aquela fézinha pequenininha Dentro das pessoas A obra era Era concluída, era feita É que fala dessa história aqui Desse jovem lunático Um pai Que tem um filho Esse filho lunático É um espírito de Epilepsia, mais ou menos assim Que tomava conta das pessoas E era muito triste O pai ter um filho nessas condições E fala assim Ele está com a multidão Jesus está com a multidão Pregando o seu evangelho E esse senhor Sai lá dentro da multidão Dos seus discípulos Da multidão E fala Mestre Eu trouxe-te meu filho Para que tenha Que tenha Que tenha um espírito mudo Que tenha um espírito mudo Esse espírito judia dele E onde ele quer Que ele Se pega ele Ele jogue no chão Machuca ele E deixa ele Com vergonha Depois Eu passo vergonha Sobre isso E é muito triste Eu como pai Ver isso Quer dizer Falando para o senhor Jesus E o senhor Jesus Responde Pega ele e fala assim Quanto tempo Que ele sucede isso Ele fala assim Desde a sua infância Então quer dizer É muito tempo Não fala a idade dele Mas dele Só fala essa palavra Desde a sua infância Quer dizer É muito tempo Que ele estava com isso E Quando ele fala Essas palavras O senhor Jesus Ele olha para ele Assim né Já conhecendo Todas as coisas Que era conhecedor De fé pequena Fé maior Não importa O que ele queria Se tivesse um pequenininho De fé só Ele só queria isso Nas pessoas Mas essa pessoa É muito sincera Ele olha Quanto tempo Ele fala Desde a sua infância E muitas vezes Ou tem lançado No fogo Na água Para destruir Mas Fala com muita humildade Ele fala Mas Ó Se tu podes Fazer alguma coisa Tem compaixão de nós Ajuda-nos Né Ele não exigiu nada Ele pediu Uma compaixão Compaixão Do senhor Jesus E perguntou assim Se tu podes Fazer Porque ele viu Que ele não tinha Ele não tinha Nem O merecimento Porque ele Logo em seguida Ele fala Essas palavras Ó É Ele 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 se abre Sobre sua fé Ele fala Que ele Praticamente Ele não tinha fé Mas só que A hora que ele fala Assim Pode ajudar-nos Jesus Jesus disse Olha Uma coisa Se tu podes Crer Se você Crer Se tu podes Crer Fala Se tu podes Crer Tem que ter uma vírgula Ele fala Tudo é possível Ao que crer Fala Se tu podes Crer Quer dizer Para Tem uma vírgula Tudo é possível Ao que crer Né É Ele Na vida assim Nossa A gente Imaginamos Coisas Coisas Que nós Não acreditamos Que pode Acontecer Ou que aconteceu É Porque falta Muitas Muitas Essas É Isso que ele Acabou de Falar Se tu Podes Crer Que nós Às vezes Cremos Existe dois Tipos de fé Né Uma fé Uma fé Que eu posso dizer Uma fé Passiva E uma fé Ativa Que que é Uma fé Passiva Todos nós Temos aquela Fé Que muitas Vezes Pela Pela Grande tempestade Que passamos Pela grande Tribulação Que passamos Nós não Acreditamos Mais Nós deixamos De acreditar Porque ela Ela consegue Convoer o nosso Sentimento De tal forma Que nós Acreditamos Nós sabemos Mas a fé Que é pra Alcançar Nós não Conseguimos Determinar Ela E o Senhor Jesus Fala bem Claro Aqui ó Se tu Podes Crer Tudo é Possível Que crer Né Mas daí Esse pai Com toda Humildade Do mundo Com toda Ele foi muito Sincero No que ele Falou Ele logo Logo Ele Acho que o Senhor Jesus olhou mais Pra sinceridade Dele De dentro Dele Que ele sabia Que ele não Tinha fé Que Pra fazer Essa obra Porque o Senhor Jesus Ele fala assim Logo o pai Do menino Clamando Com lágrimas Ele tava chorando Já Ele disse Eu creio Senhor Eu creio Que tu pode Fazer isso Senhor Mas eu te peço Uma coisa Ajuda A minha Incredulidade Quer dizer Ajuda A minha Incredulidade Quer dizer Eu tenho Dificuldade De ter fé Eu tenho Dificuldade De acreditar Por quê? Porque já faz Muito tempo Meu filho Tá nessa situação Quanto tempo Ele vem passando Por isso Eu vejo A hora que acaba A vergonha Que ele fica O desespero Que ele fica Eu sei que não é dele Alguma coisa É que tomou ele Possuiu ele E deixa Deixa nessa situação Um pai Quando tem um filho Que vê ele Sofrer muito Quem é pai Sabe Quem é mãe Vê os filhos As filhas Sofrer De uma forma Que nós Não queremos Nós não podemos Fazer nada Nós sofremos Também Não sofremos Nós passamos Juntos As dificuldades Também É pior Para um pai Que o pai Não sabe Que não pode Fazer nada É Tá desesperado E vê aquele Sangue do seu sangue Carne da sua carne Sua mãe Ele nos desespera A família inteira Fica atribulada Família inteira Sofre E esse pai É que ele foi Bem sincero Bem sincero Ele falou Senhor Eu creio Eu sei Quer dizer Olha Ele falou assim Foi uma coisa Tão bonita Que ele fala assim E logo o pai Do menino Ele chora Sai lágrimas Dos seus olhos Porque ele Eu acredito Que ele está A prova A tribulação Que ele estava passando O desespero Que ele estava passando O tormento Já tinha passado Anos e anos Naquela mesma situação Sempre A mesma coisa Acordava Durante o dia Acontecia aquele processo Na vida do filho E o pai ficava desesperado Passava mais um dia Outro dia O mesmo processo E o pai e a mãe Mais desesperados ainda No outro dia No outro mês No outro ano E não mudava O pai chora E fala Senhor Eu acredito Eu estou vendo Os milagres Que tu está fazendo Por aí As curas Que tu está fazendo Mas o meu sofrimento É tanto A minha angústia É tanta Meu desespero É tanto Que eu estou Com a incredulidade Enferrujada Dentro de mim Travou Eu não consigo Soltar mais Eu não consigo Mais falar Amanhã vai acontecer Esse milagre Eu não sei falar Eu não vou acreditar O mês que vem Vai acontecer Esse milagre Hoje vai acontecer Esse milagre Hoje eu não tenho Essa fé E perdoa A minha incredulidade Agora que ele Fala essas palavras Senhor Jesus Olha Pela humildade dele Pela sinceridade dele É o que ele mais ama É a sinceridade E a humildade Das pessoas Dos humanos Que é dificilmente Um ser humano Que conhece A sua falha O seu erro Eles não conseguem Eles não gostam De ser corrigidos Nenhum gosta De ser corrigido Das suas falhas Dos seus erros Quando Até os filhos Quando os pais Vai corrigir eles Eles não gostam Eles não aceitam Muitos não aceitam Você vai corrigir Uma pessoa Não precisa O que eu falo Com educação Até Eles não Nós Nós ser humanos Temos Nós Eu estou falando Por mim também Temos essa dificuldade De reconhecer Os nossos erros E reconhecer Aquilo que nós Que nós Às vezes está dentro De nós Que nós Temos que Fala para as pessoas Eu não consigo Ser desse jeito Eu não sou desse jeito Porque dentro de mim Não é desse jeito Esse pai não Ele foi sincero Para o O filho de Deus Para aquele que Vem para nos salvar Aquele que Que conhece Todas as coisas Ele Naquele momento Ele nem imaginou Que a sua libertação Ia ser naquele dia Ia ser naquele momento Pelas suas palavras E sabedoria De simplicidade Ah Como o Senhor Jesus Amou Aquelas palavras Que ele falou Aquelas lágrimas Que caíram dos olhos Deis Aquele sofrimento Que tinha passado Lá atrás Já estava Para acabar Naquele momento Era o ponto final Naquele momento Pelaquelas palavras De simplicidade Senhor Eu creio Mas eu te peço Uma coisa Eu não tenho fé Me ajuda Na minha incredulidade Me ajuda E Jesus Que conhece Todas as coisas Olhou Ele sabe O que ele fala Na hora Olha É tão bonito Que ele fala É Tem compaixão De nós Ajuda-nos O que mais O Senhor Jesus teve Foi compaixão Dos seres humanos Que ele tem até hoje Ele não gosta De ver ninguém sofrendo Ele não gosta De ver ninguém Passando por dificuldade Ele O Criador Do céu Quando Deus Quando Deus viu Uma criação dele Sofrendo aqui na terra Imagina como ele fica Você que tem Seu cachorrinho Seu animal Que você Você é responsável Por ele Quando acontece Alguma coisa Você não sofre Imagina o Criador seu E vê você Esse sofrimento Que você está Essas angústias Na angústia Que você está No sofrimento Na tristeza Você acha que ele fica Como? Mas às vezes Está dentro de nós A nossa libertação Está esperando só ele Às vezes Ele deixou todos nós aqui Ele falou Vocês vão Ele fez os seres humanos Não fez? Nós estamos aqui Quando o Senhor Jesus Veio aqui Deu esta ordem Deu essa Essa coisa tão linda Para nós O direito de nós De novo De se reconciliar com Deus Para ter o direito Da vida eterna Para nós Se aproximar de Deus Ele deixou nós A principal A principal Característica De um ser humano Viver na terra Chamou humildade Com fé Isso ele deixou Para todos Os que sofrem São pessoas soberbas São pessoas que não têm humildade São pessoas que Que é dono de ser Não aceita nada Tudo ele está sabendo Tudo ele pode fazer por ele Ele não espera nada de Deus Essas são as pessoas Que mais sofrem Às vezes Nos momentos de alegria Você vê eles Comprar as coisas Com dinheiro Mas dentro do íntimo deles Eles são pessoas Miserávelmente Arrebentadas Pessoas sem Sem Sentimento espiritual Sem Sem uma alegria Porque eles Eles têm medo da morte Eles têm medo das outras coisas Que podem acontecer com eles 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 têm um prazer momentâneo Mas dentro dele Você não sabe o sofrimento Que ele tem Porque Não tem a humildade Ele tem uma fé E é o que sou Jesus A única coisa que ele quer Do ser humano É ser humilde E ter a fé Porque a palavra Não fala assim É impossível De você agradar a Deus Se você não tiver fé Como que você vai agradar a ele? É impossível De nós agradar a Deus Se nós não tiver fé É impossível Nós não conseguimos De você não se aproximar De Jesus Se você não tiver humildade É impossível Uma pessoa humilde Ficar longe de Jesus É possível A humildade Ela aproxima É possível Você ser humilde E você está do lado de Jesus É possível você ter a humildade Daquela humildade E você saber Que você depende dele Aí você se aproxima dele Se você não tiver humildade Você não está do lado dele E o Senhor Jesus Quando ele vê esse pai Quando ele vê esse pai falar assim Tenha compaixão de nós Ajuda a nós Jesus disse-lhe Se tu podes crer Tudo é possível Ao que crer Se tu podes crer Tudo é possível ao que crer Não é isso que ele fala? Na hora que ele fala essa palavra Se tudo é possível Se tu podes crer Tudo é possível ao que crer E logo o pai do menino Chamando em lágrimas Aquilo derreteu o Senhor Jesus O que ele fez na hora? Na hora que a multidão Que ele olha Olha aquele pai chorando Ele repreende aquele espírito Na hora Sabe o que aconteceu? Ele foi embora E nunca mais Nunca mais passa perto Desse menino Desse pai Desse moço Você nunca mais passa perto dele Porque agora A humildade dele A fé dele Aquilo que eu vim trazer E ensinar O meu ensinamento Aqui na face da terra Ele me deu a demonstração agora Que é possível sim As pessoas Não ter fé Mas com a humildade Eu enxergar isso Dentro deles E derramar Uma libertação Derramar sobre deles Na hora Agora O que eles precisam Mas só ele não tem fé Mas a humildade dele Eu vou fazer pela A humildade deles Se você tem Humildade E você tá sem a fé Pelo seu sofrimento Pelo aquilo que você tá passando Olha essa palavra Tira o espelho dela Saiba falar com o Senhor Jesus Fala Senhor Meu Deus Eu não tô conseguindo mais Pelas aflições Que eu venho passando Pelas dificuldades Que eu venho passando Eu não consigo mais acreditar Que eu vou ter Uma libertação Na minha casa Eu não consigo mais acreditar Que eu vou ter Esse milagre Que eu estou Tanto esperando Tanto lutando Já vai Passa ano Passa ano Seis meses Oito meses Ano Dois anos Três anos Eu não consigo mais Pela minha Incredibilidade O Senhor vai falar Eu vou fazer Eu quero fazer Hoje ou amanhã Semana que vem Ou depois amanhã Eu vou fazer pra você Pela sua humildade E sabe o que vai acontecer? A fé vai voltar de novo Trabalhar dentro de você Aquela fé que ficou enferrujada Aquela fé que ficou Trancada lá Que você não conseguia mais usar ela Tanto sofrimento Você vai começar a usar ela Você vai começar a ter ela A sua disponibilidade A sua disposição Você vai começar a ter ela Na hora que você precisar Você vai orar A tua fé já vai lá Vai libertar Pra quem você estiver orando Já vai Alegrar quem está triste Na hora que você está orando Por ele Pela tua fé Mas você tem que Buscar o que esse pai Buscou para o filho Ser sincero Se abrir sua boca Com sinceridade Senhor Eu acredito Eu sei que tu pode fazer Mas a minha incredulidade Me atrapalha Daí Não tem como o Senhor Jesus Fazer Pela Pela incredulidade Entrar a fé na pessoa O que é a fé? A fé não importa Todos os milagres Que o Senhor Jesus fez Foi através das pessoas Chegarem próximo dele Com fé pequena Com fé maior Ele não falou A fé do tamanho Do grãozinho de mostarda Remove montanhas Se você tiver fé Maiores obras do que eu faço Ele não falou Com seus discípulos Vocês vão fazer É impossível Não agrada a Deus Se não tiver fé O que é a fé? É o firme fundamento Das coisas que você Não está vendo hoje Que você não acredita hoje Assim no momento É impossível Aí você se é juntado Dessa fé Dessa fé Virtuosa Hoje não aconteceu Eu escutei ontem Mas amanhã Essa fé vai fazer acontecer Na minha vida É isso que acontece Para quem Adquire a fé Conjunto com a crença Creio nele Quantas coisas Aquele Aquele centurião Ele não era nem da religião Ele não era nem judeu Não era nada Ele era de outra religião Lá de um romano Lá que adorava outros deuses Mas a hora que ele chegou Que ele ouviu falar Do senhor Jesus Ele manda chamar o mestre Não manda chamar o mestre O mestre não vai até a casa dele Ele com toda a humildade Dentro dele Aquela simplicidade Falou Não Eu sou um romano Eu sou um homem pecador Eu faço as coisas erradas Se esse santo Filho de Deus Entrar dentro da minha casa Eles vão judiar Mas nele ainda Eu não sou digno Ele fala Olha Fala pra ele Não vim aqui não Que só uma palavra dele Eu sei O meu criado Sarará Não é isso que ele fala Ele fala assim Que eu sou Jesus Conta a fé Que nem vocês Aqui em Israel Eu achei Nesse romano Um romano Aqui que veio Aqui em Israel Que é um homem Da lei Vem ensinar o que é fé Pra vocês Não é isso O que ele não fez Pelas fé As pessoas tocavam Nos seus mantos Não era curado Pelas fé Pela fé Pela fé Uma vez Ele falou assim Bem claro O mar Os seus discípulos Apavorados Aquela tempestade O barco quase Iu pra lá Pra cá Quase virando Seus discípulos com medo E poderiam usar fé Sem ele Porque lá na frente Ele falou Olha Se vocês Crer em mim E tiver fé Tudo o que eu fiz Vocês vão fazer Obras maiores Vão fazer obras maiores Do que essa E naquele barco Aquela tempestade Aquele vento Soprano E os discípulos Usaram a fé Então o mestre levanta Manda acabar o bé E fala Ô homens Que pouca fé Porque vocês Usaram aquilo Que vocês Aprenderam de mim Que vocês estão Andando comigo Vocês estão Andando junto comigo Cadê a fé De vocês Não é isso A fé É hoje O ensinamento Dessa palavra Pra nós Vamos ter fé Tem pessoas Deus entende Tem pessoas Que às vezes A fé dele Quando ele consegue O seu milagre Quando ele consegue Aquilo A sua botija Fica cheia Daí a fé muda A fé é uma fé É uma fé Mas a fé Já passiva Ele já Porque já resolveu O problema dele Já tá com a sua A sua consciência Seus problemas resolvidos Da fé Já não tem Não é mais aquela fé Daquela fé Que ele precisava Com pressão Com humildade Aquela fé Que ele rogava Chorando Senhor Eu sei que não aconteceu Hoje Mas eu sei que vai acontecer Amanhã Senhor Se não acontecer amanhã Mas vai acontecer O mês que vem Mas eu tô aqui esperando Sabe Daí às vezes acontece Deus resolve o problema dele Da fé Já não é mais aquela fé É igual Quando Deus mandava O maná Para o povo de Israel Eles tinham Antes Eles pediam Tá A hora que Deus mandou Começou a mandar O maná Que encheu Ele já Começou já Não tem mais Aquela simplicidade Já começaram a querer Ter a cascada Já não era mais o maná Já não servia mais o maná Daí já não tinha Quer dizer A mesma coisa da fé Quando Deus Nós temos que tomar cuidado Quando Deus resolve Um problema nosso Que nós precisamos Nós temos que ser grátis Essa palavra gratidão E nunca mais esquecer E nunca mais esquecer Quer dizer Nunca mais você deixar De buscar ele Igual você buscava lá atrás Naquelas orações Orando no meio do fogo No meio da tempestade No meio do pavor Tem que ser Pelo menos eu sei Que não vai ser Que a gente não vai É uma oração No meio do fogo É diferente de uma oração Quando o problema é resolvido Mas não deixar De ser grato a ele E ter a gratidão por ele Fala senhor obrigado Tu resolveu meu problema Tu me tirou do fogo Da água Eu vou ser sempre grato Eu vou ser sempre grato A ti É aquele Termou minha fé Entre ele E tu aí no céu Essa fé nunca mais Vou esquecer É gratidão Então hoje o conselho é isso Vamos saber Ter a humildade E falar senhor Ajuda nós Na nossa Empredoridade Mas não Deixa nós Perder a fé Não deixa nós Perder essa fé Que é impossível Se nós não tiverem Impossível De nós te agradar Se nós não tiver fé É impossível De agradar a Deus Sabe o que ele vai fazer? Vai deixar você Conectado com ele A conexão com ele Com o ser humano Faz Você tá ligado Na fé Direto com ele Essa fé Que ele fala É uma fé Que você Tá aí agora Escutando Com seus problemas Pra ser resolvido Ele fala Jesus não veio Deus não veio Dar dinheiro pra ninguém Ele não veio Dar O plano dele Era de salvação Mas a fé Faz resolver Até o problema Financeiro das pessoas A fé Deixa você Não deixa você Passar vergonha A fé Ela 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 Abre porta Igual uma chave Sabe A fé A porta que ele abri Ninguém nunca mais Vai fechar na tua vida A porta que ele está fechada As suas coisas Tá escura Aquele que você luta tanto Que você quer tanto Você não sabe O que você vai ter O que eu faço Na minha vida Qual que é a porta Que vai vir pra mim O que eu preciso Eu não sei Até hoje eu não sei Eu tô com as portas fechadas Nada se abre A fé é uma chave Ela abre essa porta Depois que ele abriu essa porta Ela nunca mais vai ser fechada A fé também Aquelas coisas que te acontecem Que te aborrecem Que tu traz tristeza Que traz dificuldade na sua vida Que traz Umas perseguições na sua mente Assim A fé também fecha essa porta E nunca mais ninguém abre É a fé A fé É o único jeito do ser humano E creio nele Viver Uma vida digna Uma vida sincera Uma vida de paz Uma vida de dignidade Uma vida de honestidade Uma vida de prazer De se estar aqui E ser grato a ele Pelo que você é E saber que você está aqui Nesse mundo Mas você não é desse mundo Mas você tem que viver nesse mundo Mas enquanto você estiver vivendo aqui Você vai ter paz Você vai ter tranquilidade Você vai ter raciocínio espirituais É a fé A fé sabe o que faz? Faz casais Estão seguindo em contendas Estão em brigas Que estão Não tem mais Um não entende o outro Um não aceita Um fala uma coisa Outro fala dez E aquela desunião Dentro de casa Os filhos produzem A fé Traz a bonanza Traz a paz Dentro de um lar A fé Traz um diálogo Bom com o pai E os filhos Os filhos O pai não consegue conversar O pai não sabe Aconselhar um filho Não sabe chegar no filho Para dar um bom conselho A fé traz a união Entre o pai e o filho Traz entre a família A fé traz a união Entre você e os seus amigos A fé traz você Ser um bom homem Ou uma boa mulher Ter um bom caráter A fé faz você Se aproximar Do Senhor Jesus Põe uma coisa Na tua cabeça Deus nunca Desapartou de você Jesus Cristo Nunca Nunca Desapartou de você Aquela fé Que você tinha lá atrás Que ficou Tanta prova Que você passou E você começou a pensar Você começou a afastar Sabe Afastar A partir do momento Que você começa Exercitar a fé De novo com ele Você vai começar A subir na escada Até que você Chega próximo dele Para que você Chega próximo dele Com a sua fé Você é o homem E a mulher Mais feliz Da face da terra Porque nem o ouro Nem a prata Nem nada Nem dinheiro Nem mansões Nem casa Compra Você está próximo A proximidade de você Com o Senhor Jesus Sua proximidade Entre você e Deus Você se arrepiar Na hora que você ora Você sentir a presença dele Na hora que você vai buscar Em oração Dinheiro não paga isso Você falar com ele Você sentir a resposta Dentro do teu coração Pegar fogo E você falar Meu Deus Obrigado pela tua presença Não tem dinheiro que paga A fé faz você Não entrar em dificuldade A fé faz você Ficar livre de homens Com pensamentos ruins E que coloca pessoas Em tribulação Por fazer coisas erradas A fé Ela fala Não Eu não posso Eu não Tá bom Porque eu grito aqui Tá bom Entre eu e Deus Eu não preciso dessas coisas Não preciso Vagoar ninguém Não preciso deixar ninguém triste Eu não preciso ser um homem bruto De palavras Eu preciso ser manso Eu pregunto A fé exigitar Ela traz tudo isso Você exigitar a fé Se você buscar ela Então busca a fé Vamos buscar a fé É um conselho No sábado Aqui na Inglaterra Está caindo já a temperatura Já estamos com sete graus Frio Muito frio E aí no Brasil Tá esse calor Esse fogo Queimando tudo Aí não está Pessoas Prejuízos Não conseguem não respirar Muita fumaça A fé faz Se você orar com fé Fala Senhor Eu não Eu não consigo Pai Eu não sou Eu não tenho como fazer Mas perdoa minha incredulidade Manda chuva aí no Brasil Manda um clima bom Para apagar esse fogo Trazer um Um bom Uma boa respiração Para as pessoas Vai lá no sul Acalma um pouco a chuva Ela também Traz aqui onde precisa A fé faz isso É ter fé Nós temos que usar ela Aqui ó Só você vê aqui Vê todos Todos Pontos Que o Senhor Jesus operou Através da fé Todos Perderam a vida Através da fé Mas tem um lugar seguro Lá no céu Sabe pra onde vão Perder a vida E comer arroz e feijão Mas aquela vida espiritual Não tem como perder Pela fé Este é o conselho Que Deus nos dê hoje Deus seja louvado Amém Vamos orar a Deus Que Deus dê a oração Deus seja louvado Oramos a Deus Em nome do Senhor Jesus Amém Glória ao Senhor Bendito Deus Bendito Deus Bendito Deus Bendito Deus Bendito Deus